Bom dia, combatentes Curitiba. Sou mestre Paulo Buquerque, acho que todos os que vieram assinar esse canal me conhecem. Estou aqui mais alguns dias. Hoje, sábado, eu vou dar a instrução de boxe filipino. Quem não sabe o que é boxe filipino, o famoso Panantucan. É a maneira filipina de você entender o que é boxe, mas ele é virado para um boxe de rua. Em 1910, os clubes de boxe americanos e ingleses foram para as Filipinas. E foi se adaptando ao que tinha de Cali e Silat na região. A maioria das técnicas vinha do Silat, outras do Sinauali e depois vinha do Cali. Mas é boxe, ou seja, você usa luva, você usa atadura e tal, para poder treinar. É diferencial. Para quem gosta de boxe, Muay Thai e tal, é perfeito para acrescentar um detalhezinho a mais a cada um de vocês. E amanhã de manhã eu vou dar um curso de Silat. Silat é uma arte marcial. É... Minimalista. Poucos movimentos servem para muita coisa. Quem já fez o boxe filipino no ano passado, que eu vim aqui, que eu estou vindo aqui uma vez por ano, já pode ser candidatário a ser instrutor de nível básico. Depois de terminar o curso hoje. E amanhã, quem fizer o Silat, vai poder fazer um exame internacional. Lembrando a todos que as facas sharks que eu trouxe já estão acabando. Faltam duas facas só. Eram três ontem, já são duas. E eu vou ficar aqui só até segunda-feira à tarde. Então, quem tiver interessado, avisa-se. Senão, depois vocês vão gastar dinheiro de correio para poder enviar. Ok? Obrigado, pessoal. Olha, daqui a pouco, eu estou com o pessoal do Kempô. Que, aliás, como sobrou algumas poucas vagas aqui no boxe filipino e no Silat, eu já conversei aqui com o Flávio Gaviloso, que é o organizador do evento, para ele dar desconto específico para quem for do Kempô e quiser fazer qualquer um dos dois treinamentos. Ok? Professor do Kempô, se apresenta com o Kempô, diz quem é o teu professor e tal. Ok, pessoal. Muito obrigado aí. Bom dia.